Na tarde de hoje, algumas pessoas viram um corpo boiando no Rio Doce, no bairro Esplanada, e chamaram os militares. Segundo informações, pode ser de um rapaz que estava desaparecido desde o último domingo na cidade. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Este caso que mobilizou o corpo de bombeiros chegou ao fim na tarde desta terça-feira. Segundo a corporação, trata-se do corpo do rapaz que estava desaparecido desde o domingo quando pulou no Rio Doce. As buscas começaram no mesmo dia, porém, foram interrompidas mais no início da noite por causa das chuvas que caem na nossa região. Porém, os trabalhos foram retomados na manhã de ontem e prosseguiram até esta terça-feira. Mas o corpo boiando foi encontrado por populares. O tenente do corpo de bombeiros, Diego Ussim, participou da ocorrência e nos conta mais detalhes. Vamos acompanhar. A ocorrência que nós acabamos de atender aqui agora, ela entrou para a gente antes de ontem, no domingo. Um rapaz teria fugido da polícia e saltado no Rio Doce. Começamos as buscas no próprio domingo, não encontramos, buscamos em toda segunda-feira. E hoje também, no decorrer de todo o dia, na extensão da cidade de Governador Valadares. O corpo foi localizado próximo ao bairro São Pedro, por populares, próximo a um clube aqui no bairro. Eles acionaram o bombeiro, a gente já tinha passado da extensão da cidade, a gente retornou com o barco e a gente conseguiu alcançar o corpo. A gente retirou o corpo aqui próximo ao clube e repassamos ele para a Polícia Civil. Pois é, Saulo, a Polícia Civil esteve no local, realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o IML da cidade. Até o início desta edição, a identidade do rapaz não havia sido revelada. Eu volto com você, Saulo.